E aí que pipa em som Passando igual um avalanche Tem que calcar doente em choque E a concorrente já fica em danche É, 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 é o uísque e xandol Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de um anjo É o uísque e xandol E a nave pra acelerar Colovinha vem com nós Pra gente desenrolar Tem um uísque e xandol Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de um anjo É o uísque e xandol E a nave pra acelerar Colovinha vem com nós Pra gente desenrolar Vamos que vamos, vamos que vamos Vou de corola Só espaço e as bandidas olham A potência dergue um chama no grau de uma roda E os manja do poder de desfrutar elas gostam Mas se deu quatro e vinte fiquei de marola Mas passei de seiscentas na portada da escola De corda Rolex no curso o artigo da moda E aí já era É só escolher levar embora E aí já era É só escolher levar embora E hoje tem festinha Bebe pra ficar bom Chama suas amiguinha Que é dia de comemoração Sabe o que que nós comprou pra comemorar? Bebe, 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 um uísque e xandol Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de um anjo É o uísque e xandol E a nave pra acelerar O alvinha vem com nós Pra gente desenrolar Que é um uísque e xandol Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de um anjo Que é um uísque e xandol E a nave pra acelerar O alvinha vem com nós Pra gente desenrolar Por isso eu exalto sempre fui favela Periferia menor sonhador Quem envolvisa entra na brisa Matéria digna, nós é professor Não desenrola dentro do coró Ela na minha eu também já tô Essa novinha solteira bandida ficou Uma vez que se apegou Pelo meu mundo que eu faço igual avalanche Te levo num razante E te mostrei a praia grande Tem um uísque e xandol Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de um anjo Tem um uísque e xandol E a nave pra acelerar O alvinha vem com nós Pra gente desenrolar Tem um uísque e xandol Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de um anjo Tem um uísque e xandol E a nave pra acelerar O alvinha vem com nós Pra gente desenrolar Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro O alvinha vem com nós O alvinha vem com nós O alvinha vem com nós O alvinha vem com nós